Olá gente amiga, aqui acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente que cenário maravilhoso. TV Vaqueira está aqui no amanhecer do açude velho, trazendo aí lindos vídeos aí para todos vocês. Olha aí as cores do amanhecer no sertão de Pernambuco. As águas estão bem movimentadas. E o amanhecer lindo, né? A gente que está aqui pela orla do açude velho de Salgueira, trazendo aí esse belo amanhecer para todos vocês que gostam aí do nosso trabalho Cabo Joás TV Vaqueira. Olha lá em cima o bairro do Planalto. Nós estamos aqui pela orla do açude velho, trazendo aí o belo amanhecer e sendo premiado ainda com a presença da lua, né? A lua está ali. Hoje ela vai estar mais ou menos na mesma posição ali, ó, do sol. Olha ela ali, ó. Linda a lua, né? E lindas águas do açude velho de Salgueira. Olha aqui imagens maravilhosas para todos vocês. Essa é a TV Vaqueira, né? Sempre trazendo aí belas imagens, os pássaros cantando, amanhecendo no açude velho de Salgueira, Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Tchau, um abraço.